Olá galera, chegamos para mais um programa Baia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades. Mercado aqueceu e melhora a previsão para as motocicletas. Picapes Ram 1500 e 2500 batem recorde e vão ganhar nova companhia. Toyota Corolla atinge a marca de 50 milhões de unidades vendidas no mundo. Bahia Motor testa o Jeep Renegade Moab, título em dose dupla para a Mercedes no Mundial de Fórmula E. E o autódromo de Tarumã recebeu as estrelas da Copa Truck. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. O mercado de duas rodas está superando todas as expectativas e os números só crescem. Vamos conferir? A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, AbraCiclo, revisou as projeções de produção de motocicletas para 2021. A nova estimativa é que as fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus produza 1.220.000 motocicletas, o que corresponde a um crescimento de 26,8% na comparação com o ano passado, quando 961.986 unidades saíram das linhas de montagens. A perspectiva inicial apresentada no início do ano era de 1.060.000 motocicletas. Uma série de fatores levaram a Associação a rever os números. Depois de enfrentar um primeiro bimestre complicado devido à segunda onda do coronavírus, as fábricas registraram uma curva de aceleração das produções. Aliado a isso, o mercado brasileiro está bastante aquecido, pois a motocicleta hoje é o instrumento de trabalho e opção de deslocamento seguro para evitar a aglomeração do transporte público. Com a nova previsão, o setor deve ficar próximo ao patamar de 2015, quando foram fabricadas 1.262.708 motocicletas. Mesmo com todo esse otimismo, o setor ainda vai ficar bem distante do recorde de 2011, que teve mais de 2 milhões de unidades produzidas. Porém, a Abraciclo afirma que o importante é que a indústria está consolidando sua recuperação e os sinais indicam o início de um novo ciclo de expansão. A entidade também revisou as projeções para os volumes de vendas e exportação. A nova estimativa é de que sejam comercializadas 1.140.000 motocicletas, alta de 24,6%, em relação às 915.157 unidades emplacadas em 2020. Já para as exportações, a perspectiva é de que sejam embarcadas 51.000 motocicletas, volume 51,1%, superior ao registrado no ano passado, 33.750. Em julho, foram produzidas 95.025 motocicletas, volume 9,9%, inferior ao registrado em junho, 105.450 unidades e 3% menor na comparação com o mesmo mês do ano passado, 97.920 motocicletas. Mas esse recuo na produção já era esperado, devido às férias coletivas das fábricas no período. No acumulado do ano, a indústria fabricou 663.888 unidades, alta de 35,4% em relação a 2020, 490.137. De acordo com o levantamento da Abraciclo, esse é o melhor resultado para os primeiros sete meses do ano, desde 2015. Naquele período, foram produzidas 799.990 motocicletas. Montadora, motos, números da picape ramo, mercado brasileiro e anuncia um novo modelo inédito para esse ano. Vamos conferir? Novidades no mercado brasileiro para os apaixonados pelas picapes ram. Através de uma live, a marca apresentou para os jornalistas especializados os passos que serão dados para movimentar ainda mais o segmento. Na oportunidade, os dirigentes da marca falaram do sucesso da Ram no Brasil e dos excelentes números alcançados em plena pandemia. Mesmo tendo apenas dois produtos no mercado brasileiro, Ram 1500, lançada no primeiro semestre desse ano e a Ram 2500, vendida oficialmente no país desde 2005, A marca está a caminho de dobrar o total de emplacamentos pelo segundo ano consecutivo. De janeiro a julho, foram 2.026 unidades, 1.646 da Ram 2500 e 380 da Ram 1500, cujas entregas começaram no final de abril. A previsão é de fechar 2021 com cerca de 3.000 picapes comercializadas. No ano anterior, que havia sido recorde, registraram-se 1.475 exemplares. Segunda marca, hoje o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo para a Ram, que está acelerando fortemente no segmento premium. No mês passado, a Ram 2500 foi o segundo veículo mais vendido nessa seara de emblemas de prestígio, com 560 emplacamentos. Mas o consumidor brasileiro não ficará muito tempo, só com duas opções no mercado. A montadora anunciou que até o final deste ano trará para o Brasil mais um modelo. Sem muitos detalhes, a montadora informou que será um modelo inédito da marca no Brasil, garantindo que a nova picape trará maior capacidade de carga e reboque, mais torque e potência e vai dar show também em acabamento premium e tecnologia. Além de ser uma das picapes mais desejadas do Brasil, outro pilar que sustenta o sucesso da Ram é a rede de concessionárias. Já são 52 pontos espalhados por todo o território nacional e até o final deste ano serão 56. Fabricado em 15 países e comercializados em 5 continentes, o Toyota Corolla, chega à marca histórica de 50 milhões de unidades vendidas no mundo. Vamos conferir? Desenvolvido três décadas depois da fundação da Toyota, o primeiro modelo do Corolla chegou ao mercado mundial com grande aceitação e logo se tornou um objeto de desejo de consumidores no Japão e no mundo. Mais que um sedã, o Corolla serviu como um símbolo da filosofia e valores da marca, além de ser referência de qualidade e inovação no setor. Agora, esta trajetória de sucesso ganha uma nova página ao atingir a histórica marca de 50 milhões de unidades vendidas no mundo. A cada geração, nesses 55 anos de existência, o Corolla sempre se manteve fiel à sua filosofia original e é um dos símbolos autênticos do DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade da marca. Produzido em 15 locais diferentes e vendido em mais de 150 países, o Corolla é o automóvel mais vendido do mundo, tendo sido o único a ultrapassar a marca de 1 milhão de unidades comercializadas em 2020. Além disso, é o modelo líder de seu segmento há 7 anos consecutivos no Brasil e se manteve por muito tempo no ranking dos 10 veículos mais vendidos do país. Produzido inicialmente na planta de Takaoka, no Japão, construída especialmente para o Corolla, a Toyota apostou num conceito que assegurava um carro de alta qualidade para surpreender o consumidor. No Brasil, o modelo chegou em 1994, após a abertura das importações de automóveis e em 3 anos também mostrou sua força no mercado nacional. Em 1997, a Toyota anunciou a construção da fábrica de Indaiatuba, interior de São Paulo, que a partir de 1998 seria responsável pela produção do sedã em território nacional. A edificação da planta foi um importante marco para a história da empresa no país, o que permitiu ao fabricante consolidar sua atuação na indústria nacional e auxiliou sua expansão e desenvolvimento sustentável na América Latina. Ao todo, foram produzidas mais de 1,4 milhão de unidades na fábrica de Indaiatuba, considerando os mercados de exportação atendidos pela Toyota do Brasil na América Latina, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, entre outros. Ao longo dos anos, o Corolla se consolidou como líder absoluto na categoria de sedãs médios. Somente no primeiro semestre de 2021, mais de 23 mil unidades foram comercializadas do Corolla, o que lhe permitiu uma participação de 56% em seu segmento. A 12ª geração, lançada no Brasil em setembro de 2019, chegou como um divisor de águas na indústria automotiva nacional. Pela primeira vez na história, um veículo híbrido com motor flex começou a ser produzido no Brasil, contribuindo para um maior entendimento dessa tecnologia por mais brasileiros e consequente aumento desse nicho de mercado dentro do setor automotivo. De janeiro a julho de 2021, por exemplo, as versões híbrida flex do Corolla sedã acumularam 4.287 unidades comercializadas, que se somadas aos números do irmão SUV Corolla Cross, híbrido flex, representam cerca de 60% do market share do segmento de veículos eletrificados no Brasil. Em 2021, o Corolla escreveu um novo capítulo em sua trajetória no Brasil, com a chegada do SUV médio Corolla Cross. Produzido na fábrica de Sorocaba, interior paulista, alia toda a tecnologia do motor híbrido, com o design sofisticado e a confiabilidade do sedã, atendendo a demanda de um dos segmentos que mais crescem globalmente. Com o conceito urbano e carregando todo o DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade da marca, o Corolla Cross deu continuidade ao sucesso do motor híbrido flex, tornando-se o segundo veículo híbrido no mundo capaz de rodar com combustível limpo, o etanol. Devido a sua oferta de qualidade, robustez, segurança e economia, em seu terceiro mês de vendas após o lançamento, alcançou a segunda posição de vendas dos SUVs médios. A cada mês, o modelo reforça sua posição no mercado e no acumulado de março a julho, já registrou mais de 15 mil unidades em placadas. Além disso, com duas versões híbridas disponíveis no Brasil, o modelo passou a liderar a categoria de eletrificados com cerca de 5.237 unidades comercializadas. O programa Bahia Motor conferiu porque o Jeep Renegade Moab é o SUV compacto com um bom custo-benefício. Acompanhe! Hoje a gente não vai falar sobre o deserto de Moab em Utah, nos Estados Unidos. Lá é o paraíso dos amantes do off-road. Pode-se dizer que o deserto de Moab é o local mais radical para quem curte as aventuras de 4x4. Mas hoje, na realidade, nós vamos falar sobre o Jeep Renegade Moab. Considerado o SUV compacto mais barato do mercado brasileiro para as aventuras do fora de estrada, o Jeep Renegade Moab ganha algumas das boas credenciais por ser um 4x4 com motor turbo diesel. Seus companheiros mais próximos, da linha Renegade, podem até ter mais equipamentos de segurança e tecnologia. Mas, em compensação, os preços são mais salgados. Então, se você quer surfar na onda de ter um Jeep raiz que pode te levar para inúmeras e agradáveis aventuras no off-road, pode apostar que o Renegade Moab vai atender aos seus desejos. O motor do Jeep Renegade Moab é 2.0 turbo diesel, 16 válvulas com 170 cv de potência. A direção assistida elétrica excelente na cidade e no off-road. Uma excelente dirigibilidade. E o câmbio é automático com nove velocidades. Um conjunto realmente perfeito para quem quer curtir a cidade e também para quem quer se aventurar nas trilhas. O modelo traz alguns equipamentos que também estão nas versões mais superiores, como, por exemplo, os modos de direção. Além do motor a diesel, o Jeep Renegade Moab traz a tração 4x4 padrão, a 4x4 lock com bloqueio e sensacional. traz 5, 5 modos de condução. Claro que aqui no Brasil a gente não tem todos esses pisos para a gente utilizar, mas você pode utilizar automática, neve, areia, lama e pedras. Você quer pagar menos e receber mais? Assim fica difícil e a conta não fecha. Talvez por isso, a Jeep só colocou dois airbags no veículo, uma tela de apenas 7 polegadas, sensores apenas na parte traseira e deixou mais alguns itens de fora. Mas não dá para reclamar quando você sabe que está num Jeep raiz, com boas dimensões e um ótimo pacote de equipamentos. Como um todo Jeep, o Renegade Moab tem dimensões ótimas, principalmente para o fora de estrada. Ele tem 4x200 de comprimento, 1x800 de largura, 1x700 de altura e uma série de itens que vai ajudar muito a você, tanto na cidade quanto no fora de estrada. Controle eletrônico de tração e estabilidade, ar-condicionado duas zonas, sensor de estacionamento, freio de estacionamento eletrônico, assistente para descida, assistente de rampa, uma série de equipamentos que deixam o carro muito completo, bastante equipado, para que você possa se aventurar na cidade e nas estradas. Está confirmado, o Renegade Moab é o SUV compacto fora de estrada com o melhor custo-benefício, que te entrega um motor a diesel com 170 cv de potência, tração 4x4 e mais alguns itens que vão te ajudar nas aventuras. Se você quiser mais do que isso, mete a mão no bolso e busque as inúmeras opções do mercado brasileiro, já que esse é o segmento mais recheado de novidades. A Mercedes leva ao campeonato de construtores e de pilotos da sétima temporada do Campeonato Mundial da Fórmula E na Alemanha. Em sua segunda temporada, a equipe Mercedes EQ de Fórmula E conquistou no último final de semana os títulos por equipe e também por pilotos do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E. A conquista veio ao final da rodada dupla do E-Prix de Berlim, na Alemanha, com a vitória do piloto holandês Nick De Vries. Após mais um final de semana muito disputado, o time da Mercedes fez uma corrida incrível, com um ritmo muito bom e terminou com muita comemoração nos boxes. Além de garantir o Campeonato Mundial de Pilotos, a montadora também confirmou o título por equipes. O diretor-geral da equipe, Ian James, afirmou que foi fenomenal ver o Mercedes EQ Silver Aero 2 alcançar o que sempre eles souberam que era possível, a conquista dos títulos por equipe e de pilotos. Mas as comemorações já deram início ao novo grande objetivo, que agora é defender os dois títulos na próxima temporada, que inicia no final de janeiro, com a etapa dupla de Darya, na Arábia Saudita. Nada fácil, mas perfeitamente possível. A vitória do campeonato marca o primeiro triunfo em um campeonato mundial totalmente elétrico para a Mercedes-Benz. E com isso, a história foi escrita, segundo o Toto Wolf, Ried, da divisão de motorsport da Mercedes-Benz. 2 provas emocionantes marcaram mais um final de semana. Desta vez, as disputas foram no Autódromo de Etário Humano. Vamos conferir? Com duas corridas eletrizantes, a Copa Truck abriu a segunda metade do campeonato no último domingo no Autódromo de Tarumã e confirmou a liderança de Wellington Cirino no Campeonato dos Pilotos e da Mercedes-Benz no Campeonato das Montadoras. A equipe AM Motorsports saiu do Rio Grande do Sul com vitórias de André Marques e Juliano Lozacco e dois pódios para o Wellington Cirino. O Marreco Voador garantiu P2 na Corrida 1, com direito à ultrapassagem mais bonita do final de semana sobre Felipe Giafone e depois garantiu o P5 na Corrida 2. O piloto garantiu que cumpriu o objetivo da equipe, que era de pontuar bem e seguir na liderança do campeonato. Ele estava muito contente com o resultado e com o rendimento do caminhão, que teve um acerto sensacional de motor e chassis. A vitória de André Marques consolidou a vice-liderança apenas dois pontos atrás de Cirino. Mais próximo do sonho de conquistar o título, já que são três vitórias seguidas, o piloto garante manter o foco e seguir trabalhando para as etapas futuras. Juliano Lozacco se mostrou competitivo nas duas corridas e garantiu vitória em segundo lugar, recuperando a vice-liderança no campeonato da Super Truck. Lozacco teve uma vitória muito difícil, porque a alavanca do câmbio não ficava presa e ele precisou ficar a corrida toda guiando apenas com uma mão. Glauco Barros teve um P6 e um P7 no final de semana, somando pontos importantes para se manter na terceira colocação da Super Truck. Já Daniel Kellerman terminou com o P7 e P9 e ocupa a sexta colocação no campeonato. O próximo encontro da Copa Truck será com rodada dupla, marcando a sexta e a sétima etapa da temporada no Autódromo Raul Boézel, em Pinhais, nos dias 3 e 4 de setembro. É isso aí, por hoje é só e o programa Bahia Motor fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho